É gostoso de rever seus amigos, rever a família, rever as coisas que você sempre gostou. Eu também tenho minha casa aqui que eu gosto bastante, então eu sempre fico muito feliz de estar aqui em Mercano. Falei que preferi a seleção brasileira e é legal ver o que eles querem perguntar para mim. É sempre bom estar respondendo para esses meninos que sonham ser um jogador também. Eu fico triste, lógico, que eu sempre quero estar na seleção, mas o Chelsea não viveu um grande momento esse ano. Então eu sei que tem uns que estão em uma fase melhor que a nossa, principalmente pela temporada que o nosso time fez. Mas pensar na próxima temporada é torcer para a seleção agora e depois quando voltar, voltar melhor. A primeira eu nem lembro daquele jogo mais. É um jogo que é triste, que tem que lembrar que a gente fez uma grande Copa. Até chegar na semifinal a gente era considerado a melhor seleção da Copa, só que a gente acabou perdendo na semifinal e isso ficou marcado. Mas a nossa seleção era uma geração boa e eu tenho certeza que na próxima Copa o nosso time vai estar melhor. Eu acho que talvez para encerrar a carreira eu posso pensar em voltar. Todo mundo sabe, um dos clubes que eu tenho bastante carinho é o Inter, mas até lá tem bastante tempo. Mas eu espero ficar um tempão lá na Europa. Nasci aqui, meus amigos são todos aqui, então eu sempre venho rever eles. E sempre quando eu venho para cá, eu vou nos restaurantes que eu gosto, como a comida que eu sempre comi desde pequeno. Então venho mais para curtir a família também. Então venho mais para cá.